Eu espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo e que eu tenha feito alguns de vocês rir. E eu espero que vocês tenham continuado a viver longas, prospersas e felizes. Porque eu te amo, vocês. Tecnoblade, out! Em sua jornada de 10 anos no YouTube, Tecnoblade mudou a vida de milhões de pessoas, inspirando uma geração inteira, ele conseguiu arrecadar centenas de milhares de dólares para a luta contra o câncer. De 3 meses pra cá, desde o seu falecimento, bastante coisa aconteceu. Na tela inicial do Minecraft, Tecnoblade recebeu uma breve homenagem ilustrada por um porco com uma coroa. Além disso, sua icônica e lendária frase, Tecnoblade Never Dies, também foi eternizada oficialmente dentro do jogo. Tem muitas outras coisas pra falarmos, então junte-se a mim hoje nessa última homenagem ao legado e a história do rei do Minecraft. Recentemente, vocês devem ter visto que várias séries em formato roleplay têm se popularizado no YouTube. O que muitos não sabem é que Tecnoblade tem influência direta nisso. Estamos falando sobre o Dream SMP, a maior série e RPG do Minecraft. Nosso herói era diferente. Não havendo um pingo de medo dentro dele, em todos os episódios, ele jurou manter a luta pela anarquia a qualquer custo. Através do caos, destruição e batalhas épicas, Tecnoblade cativou milhares de espectadores ao vivo. Com a ajuda de Dream e Tommy, boa parte da história foi roteirizada pelo próprio Tecnoblade. Uma amizade improvável, um final chocante e um baita plot twist que todas as pessoas adoraram. A cada nova stream, o público do Porco Rei crescia ainda mais. Um fenômeno, destruição, caos e quase um milhão de pessoas ao vivo, assistindo ele destruir e dizimar a cidade Elmenburg novamente. Entretanto, no final de uma era, uma nova era começa, o próximo capítulo de sua vida apresentaria o maior desafio de todos. Um desafio que representaria a sua verdadeira força, mostrando ao mundo que Tecnoblade não era apenas um personagem. 27 de agosto, após dois meses desde sua última transmissão, sem tweets, sem atualizações e nada além de silêncio. Até o momento que ele postou um vídeo diferente, com uma notícia que chocaria todos. Tecnoblade havia sido diagnosticado com câncer. Completo silêncio, um choque total, um dos criadores mais amados da comunidade estava com seu futuro incerto. E mesmo diante das adversidades, o homem não parou. Muito pelo contrário, ele deu uma investida final e travou guerra contra o câncer. Eventualmente, ele voltou a trabalhar e com a ajuda da comunidade, ele criou a maior campanha beneficente da história do Minecraft. Sendo que inclusive, parte do lucro dos seus produtos, como roupas e pelúcias, também estava sendo doado ao Instituto de Pesquisa do Câncer. E como vocês sabem, nosso herói não iria cair sem lutar, a batalha mais nobre de sua carreira havia começado. A guerra contra o câncer foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 300 mil dólares. E só isso já é um fato extremamente memorável. E por isso, antes de falarmos sobre as tristes notícias, vamos relembrar toda a história e os momentos mais épicos do verdadeiro rei do Minecraft. E imaginem só, você fica 9 meses formando batatas apenas para fazer bullying com um amigo que você nem conhecia direito. Bem, esse foi Tecnoblade, um jogador conhecido pela sua maestria no jogo quadrado. Foi muito popular pela sua habilidade expressiva em PvP, tendo por exemplo, vencido um 3 vs 21 e inclusive derrotado o próprio Dream em um confronto. Se você acompanhou a nossa série Dream SMP, você ouviu muito esse nome aqui no canal. Um nome que está relacionado a feitos absurdos e a fama de melhor jogador da história do Minecraft. Então meus amigos, essa é a lenda do Tecnoblade. Acreditem ou não, Tecno não é um novato? Ele estava no YouTube há mais de 11 anos e seu primeiro canal, Estúdio Lore, tratava principalmente de FPS, ou seja, jogos de tiro. Mas como um bom estrategista, ele notou o crescimento de um novo jogo, o nosso querido Minecraft. Assim, em 2013, ele criou seu canal Tecnoblade. Ele começou jogando em servidores de facções PvP, se destacando com muita facilidade, até que em determinado momento, foi hora de mudar para um servidor maior e com mais desafios. Ele poderia ter migrado para os maiores servidores da época, porém decidiu investir em um pequeno que ele enxergava bastante potencial. Nada mais nada menos do que o Hypixel.net, atualmente se tornou o maior servidor da história do game, com um recorde de 100 mil jogadores simultâneos. Então sim, nosso herói foi bem visionário e assertivo em suas escolhas. Muitos não sabem, mas até hoje, muitos dos kits e dos minigames do Hypixel foram ideia do próprio Tecnoblade. Mas bem, até aquele momento, seu público ainda não havia crescido muito, sendo no total 300 inscritos. Eis que então ele decide começar a postar montages, que eram compilados nas suas melhores jogadas no servidor. Até que algo aconteceu, um novo minigame surgiu. Um minigame que mudaria a história do rei do Minecraft para sempre, o Sky Wars. Sky Wars foi um sucesso absoluto do Hypixel no mundo inteiro e principalmente no canal de Tecnoblade, que acabou focando bastante nisso. Nos próximos anos, Sky Wars se tornaria o maior minigame da história do jogo, tendo milhões e milhões de partidas multiplayer ao redor do globo. Ai, 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 um cara veio pra cima de mim. Matei um. Nossa, surgiu quatro caras aqui, velho. Morre. Boa, nossa, triple kill, meu Deus. Vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Agora! Ai! Boa, galera, conseguiu! E assim, em cerca de dois anos, o nosso guerreiro já era um dos dez melhores jogadores de Sky Wars e alcançou a marca de 100 mil inscritos. Para a época, esse número foi simplesmente absurdo. Continuando com seu conteúdo e carisma, ele triplicou esse número apenas alguns meses depois. Então chegou a hora de tentar algo diferente. Ele conseguiu realizar uma proeza bem aleatória, difícil e épica que simplesmente explodiu. Tecno zerou o Minecraft usando um volante. Sim, ele conectou no computador um volante de corrida e dentro do jogo, no modo hardcore, ele zerou o game. Se já era difícil com o mouse e teclado, imagine com o volante na dificuldade mais difícil que temos notícia. Hoje em dia, o vídeo conta com quase 20 milhões de visualizações, sendo que inclusive inspirado nele, eu fui o primeiro youtuber brasileiro a zerar o Minecraft com o volante. Foi bem legal, mas enfim. Em 29 de julho de 2017, o Hypixel lançou o seu maior sucesso até hoje, o Bad Wars. Basicamente, o objetivo desse modo de jogo é proteger a cama do seu time enquanto você busca destruir a cama dos adversários. Foi um verdadeiro divisor de águas na história do modo multiplayer, pois eu lembro muito bem que nós, jogadores, jogávamos mais Egg Wars. É um minigame muito semelhante. A diferença é que ao invés da cama, nós temos que proteger um ovo de dragão. E ao invés da forja, temos vários geradores de minérios individuais. O Bad Wars do Hypixel trouxe muitas mecânicas novas e trouxe um resultado estratosférico. Tecnoblade se jogou nessa trend e começou a fazer vídeos sobre. Até que certo dia, ele percebeu algo estranho. Ele havia vencido 349 jogos. Mas não são simples 349 jogos? Foram 349 jogos seguidos. Exatamente, ele jogou 349 partidas e venceu todas elas consecutivamente, sendo basicamente um streak. Após ver o quão absurdo esse número era, ele resolveu verificar qual foi o recorde máximo. E o que ele descobriu foi surpreendente. Faltavam 24 vitórias para alcançar o recordista mundial. Foi aí que ele resolveu agir. Montando uma equipe com os melhores jogadores que conhecia, nosso herói foi em busca dessa jornada. Apenas alguns dias depois, eles bateram o recorde e chegaram a 500 vitórias seguidas. Até que a postagem de um dos donos do servidor colocou ainda mais pressão na situação de Tecno. Se ele atingisse mil vitórias consecutivas, seriam doados 100 gift cards de 25 dólares para o público do YouTube. Então, nosso porco favorito tinha duas escolhas. Aceitar o desafio e vencer, ou recusar e decepcionar boa parte de seus espectadores. Mas além do Minecraft, nunca decepciona e todos sabemos que Tecnoblade nunca morre. Assim, alguns dias depois, ele atingiu a marca de mil vitórias seguidas. Não estando satisfeitos, ele se juntou com Tefone, o antigo recordista. E juntos, chegaram a marca de mil e oitocentas e dezessete vitórias. Agora vocês se perguntam, como foi que eles perderam esse win streak tão absurdo? Simples, eles ficaram entediados. Após vários dias, eles simplesmente se mataram por puro fireplay e entretenimento. E até hoje, quase cinco anos depois, esse recorde nunca chegou perto de ser quebrado. Basicamente, o jogador venceu mil e oitocentas partidas seguidas e perdeu para si próprio. Tecnoblade never dies. Então, o youtuber não parou de crescer. Depois dessa época, ele participou das competições Monday Week. Eram como olimpíadas com diversos minigames e youtubers gigantes, como Ninja, PewDiePie e MrBeast. Tecnoblade mais uma vez se destacou como o maior jogador da história, nunca ficando abaixo da terceira posição. E através do reconhecimento de criadores maiores, ele atingiu a tão sonhada marca de um milhão de inscritos. E mais ou menos ao mesmo tempo das competições da Minecraft Monday, Tecnoblade resolveu se dedicar a outro modo de jogo, o Skyblock. E rapidamente, ele se destacou no servidor e após algumas semanas, ele percebeu que estava quase batendo o recorde de maior farm de batatas do server. Mas quase nunca foi suficiente para Tecno. Ele precisava ser o melhor. O vencedor da época era Squid, um jogador sem dúvidas muito esperto e engenhoso. Foi então que com muita estratégia, o porco teve que elaborar uma farm que superasse a dele. E com o devido esforço, isso eventualmente aconteceu. Ao Tecnoblade atingir a primeira colocação, todos acharam que Squid não tinha mais chances. Porém, estávamos enganados. Quando o vídeo foi publicado, milhares de pessoas se comoveram com Squid e começaram a criar suas próprias plantações de batatas para juntar recursos e doar. Tudo isso para acabar tirando o Tecnoblade da primeira colocação. O público realmente queria ver fogo no parquinho e foi sim muito divertido. Em pouco tempo, nosso guerreiro se uniu a outros jogadores engenhosos para aproveitar os recursos da nova atualização. E assim, um acordo entre Squid e Tecnoblade foi proposto. O primeiro jogador que chegasse a 500 milhões de batatas seria oficialmente o vencedor. Simon, o próprio dono do Hypixel, fez uma postagem dizendo que o vencedor receberia um prêmio. Então Tecno, investindo em mais estratégias, acabou sendo o vencedor, recebendo a tão estimada coroa de batatas. E esse troféu permanece lá até hoje. Após a guerra de batatas, uma nova jornada se iniciaria no canal do nosso herói, o S&P Earth. Vários jogadores e youtubers renomados da época batalhavam em uma réplica de menor escala do planeta Terra. Como sempre, os planos de Tecnoblade não eram pequenos, basicamente era dominar o globo inteiro. Para isso, ele começou a juntar aliados como Fusa, outro lendário youtuber que já contei a história dele aqui no canal. Assim, após explorar a África, eles criaram o que seria conhecido como um poderoso império, o Império Antártico. E tudo estava seguindo conforme o planejado. Após roubar um avião, Tecnoblade começou a demarcar seu território por todo o mapa. Em pouco tempo, eles já haviam explorado praticamente o mundo inteiro. E isso acabou irritando diversos jogadores, como o Will Bursuit. Mesmo assim, evitando confronto direto, o Império Antártico continuava crescendo. Até que, em determinado momento, um homem decidiu desafiar a equipe de Tecnoblade. Esse homem foi Tommy, o jogador mais caótico que existe. Por mais que Tommy fosse capaz, nós sabemos que vencer Tecnoblade não é fácil. E mesmo criando vários planos e armadilhas, Tommy não conseguiu êxito em derrotar seu inimigo. Até o momento que finalmente pediu um acordo de trégua. E dessa forma, as estatísticas mostram que o título de melhor jogador do S&P Earth foi bem merecido. Tecnoblade não morreu nenhuma vez, dominou o mundo inteiro e venceu todas as batalhas que participou. E assim, temos uma boa noção da sua presença nessa série. Logo em seguida, tivemos outro campeonato muito massa com vários eventos semanais, chamado Minecraft Championship. E nosso herói já começou se destacando nas primeiras colocações. Com relação ao número de participantes, isso foi muito bom, mas não o suficiente para Tecnoblade. Continuando treinando, ele montou uma equipe de lendas, Fuse Atome e Will Bursuit. Todos eles eram amigos muito próximos de Tecno, de modo que o quarteto avançou e alcançou o Top 1. Sendo que Tecnoblade teve o melhor desempenho individual, ultrapassando os 4 mil pontos. Talvez um 2, ou se não o melhor jogador da história do Minecraft Championship. Algumas semanas depois, no entanto, essa fama passou a ser questionada. De repente, outro jogador surgiu, até então com menos reconhecimento. Entretanto, com suas jogadas épicas, ele ainda deveria ser considerado o melhor do mundo. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Dream. Muitas pessoas pensam que Dream é um jogador antigo que está no YouTube há vários anos. Mas não, sua ascensão foi recente e tem menos de 3 anos. Em pouco tempo, ele se tornou o maior e mais relevante YouTuber de Minecraft. Mas bem, muitas pessoas começaram a fazer votações sobre quem seria o melhor jogador. Tecnoblade ou Dream? E esse debate apenas se tornou popular após ser verbalizado por uma pessoa muito rica e bonita, o MrBeast. Isso mesmo, um dos principais canais do mundo resolveu se envolver nessa história de forma totalmente pretenciosa. Os tweets viralizaram bastante, de modo que o hype por esse tão inspirado confronto fosse crescendo cada vez mais. Enquanto isso, uma nova jornada se iniciava, o Minecraft Ultimate, basicamente um battle royale entre várias equipes. Um dia antes da inauguração do evento, Tecnoblade conseguiu se juntar a uma dupla que estava inscrita no evento. Ou seja, eles foram a única equipe de 3 pessoas, enquanto todas as outras estavam de 4. Ok, essa frase foi meio estranha e a quinta série nunca saiu de você. Mas enfim, o objetivo era conseguir o máximo de kills possíveis, sem ligar muito para vencer ou não, já que isso era praticamente impossível. Praticamente, como eu disse, pois o que começou como uma brincadeira já estava tomando mais seriedade. Quase ao final do jogo, o trio já havia eliminado mais da metade dos concorrentes sozinhos. Isso significa que mais da metade das mortes do evento foram causadas pelas mesmas 3 pessoas. E assim chegamos a um dos fatos mais absurdos da história do Tecnoblade, o famoso 3 vs 21. Exatamente, um exército de 21 pessoas se juntou apenas para combater o trio e eles falharam um a um. No fim, a única equipe em desvantagem derrotou um exército inteiro e venceu a competição. E apenas 6 dias depois desse feito, outra ocasião daria fim ao conflito entre Dream e Tecnoblade. Mr. Beast novamente organizou um duelo entre os dois valendo 100 mil dólares. E sim, essa batalha aconteceu e ambos toparam. Um determinado dia, lá estavam eles frente a frente com apenas itens da versão 1.16. Foi um combate bem complexo e equilibrado em que inclusive Tecnoblade viria postar um vídeo posteriormente explicando coisas como trigonometria, analisando como a posição dele em que ele estava em relação ao Dream o ajudaria no combate. E o que aconteceu em seguida foi perfeitamente representado pela animação de Sadish, que conta com 27 milhões de views. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E assim, em um combate frenético intenso, o rei do Minecraft foi decidido, Tecnoblade com uma vantagem de 6 a 4. Sim, o rei das batatas venceu, Tecnoblade never dies. Por mais que muitos considerem o Dream o melhor jogador, convenhamos, oficialmente, o Tecnoblade levou esse título e os 100 mil dólares do MrBeast. E alguns meses depois, o nosso porco favorito enfrentaria um desafio ainda maior. MrBeast organizou um evento multiplayer, só que dessa vez reunindo youtubers de todo o mundo. E adivinhem só quem foi escolhido para representar a América do Sul? Exatamente, o Felipe Neto. Por mais que ele seja um bom jogador no modo criativo, a temática do vídeo era combate e PVP. Então, na minha opinião, outros criadores representariam melhor o Brasil. Mas tudo bem, é apenas entretenimento e não há por que reclamar. Enfim, bora só ver como foi esse desafio épico e o desempenho do Tecnoblade. Eu tenho alguns dos maiores youtubers reunidos em um servidor com mil jogadores. Esses exércitos vão descobrir quais de suas tropas levarão ao melhor durante essa grande guerra mundial. Os líderes são Tecnoblade, Founding, Spyfe, Carl, Chandler e Felipe Neto. Tecnoblade começou com a venda do seu exército dizendo USA, USA, que é a abreviação de Estados Unidos. Então MrBeast indaga ele. O que você acha dessas 200 crianças que estão no seu time? E Tecnoblade convictamente responde. Eu enxergo experientes guerreiros que facilmente vencerão essa batalha. Foi realmente uma batalha entre todos esses continentes em que cada criador montou a sua estratégia. Como por exemplo, o representante da África, Chandler, estava construindo uma fortaleza para tomar o máximo de terreno possível. Já o time de Founding, basicamente eles foram bem covardes, além de estarem perdidos minerando ouro com picareta de pedras. Nesse momento, nós tivemos nosso primeiro embate. A Ásia havia decidido invadir e atacar a Austrália. Uma regra bem importante é que se o líder do time morresse, todos os demais também seriam eliminados automaticamente. Por conta disso, a maioria dos soldados não tinha armadura e estava usando apenas a fé no líder e espadas de pedra. E o Kao, mesmo usando a armadura de netherite, acabou passando muito sufoco e sendo derrotado. Por conta disso, a Austrália foi a primeira equipe a ser eliminada. E a Áustria, equipe de Spifey, jogou com apenas 78 guerreiros restantes. Já o time de Technoblade estava contando com uma vantagem geográfica, considerando que eles ficavam no canto do mapa e havia oceanos ao redor do continente. E isso dificultava muito que eles fossem invadidos e atacados facilmente. Enquanto isso, o time covarde de Founding buscava fazer um santuário do Technoblade para evitar serem atacados. Entretanto, sua equipe acabou construindo o boneco do Among Us. E enfim, o momento mais engraçado da gameplay aconteceu na América do Sul. Enquanto mineravam em busca de diamante, o Mr. Beast pergunta, Ei, Felipe, você tem uma picareta? E o Felipe responde, I don't, e quebra uma pedra com a mão. Ele não tinha picareta, estava realmente tentando minerar Cobostoni com a mão. Então, tanto o Mr. Beast quanto o companheiro de time do Felipe ficam indignados, E agora, as coisas começam a esquentar, pois Technoblade aproveitou bem as minas para confeccionar armaduras e equipamentos para seus soldados. Após isso, como um verdadeiro líder, ele decidiu caminhar justamente em direção à América do Sul. Paralelamente com isso, Founding, com o dobro de jogadores do que Spife, decide ir atacá-lo. Até que rolou um PvP frenético com lutas realmente boas no alto de várias torres e muita água. E mesmo depois de muito material, com quase três vezes menos jogadores, a equipe de Spife foi eliminada. Isso deixou o Founding muito empolgado, já que sua equipe se manteve bem retrancada durante toda a gameplay. Até que o inacreditável aconteceu, ele morreu de uma maneira muito cômica e acidental. Desse modo, a equipe da Austrália foi eliminada quase que simultaneamente com a equipe da Europa. Restando assim, apenas Technoblade, Felipe Neto e Chandler. E sem dúvidas, o time que organizou a melhor e maior base do mapa foi a África. E a partir desse momento, começou uma baita perseguição. Felipe e Chris caminham em direção à África, enquanto logo atrás deles, o exército de Technoblade se aproxima em direção ao continente. Até que o PvP frenético começou novamente, estando ambos os times bastante equilibrados, com quase a mesma quantidade de soldados. O Felipe estava mais recuado para se preservar, enquanto Technoblade chegava logo atrás com quase o dobro de jogadores. E rapaziada, sem querer pegar no pé do Felipe, mas ele foi o único jogador que gravou com shaders em um lugar com literalmente centenas de jogadores. Era óbvio que ele ficaria alagado, já que esse mod gráfico é bem pesado. E assim, ele foi derrotado por um jogador com machadinho de ferro. Logo em seguida, o seu companheiro de equipe não pareceu ficar muito feliz. E assim restou Technoblade contra o Chandler, tendo uma superioridade numérica bem considerável. Mesmo assim, a vantagem geográfica ainda era da base africana. Tecno, por sua vez, estava sendo bastante focado, já que ele era o líder. Por isso, durante um bom tempo, ele se manteve fugindo, até que enfim, Chandler cometeu o seu maior erro. Ele decidiu ir para a frente de batalha, abandonando sua mega base protegida. E mesmo eliminando alguns adversários, ele acabou sofrendo muito dano e perdendo a guerra. Sendo assim, Tecno e sua equipe comemoraram bastante a vitória. Nós fizemos isso galera, peguem o óleo deles. E como vocês sabem, Technoblade never dies. Essa é a maior lição que podemos tirar de toda a história da lenda rei do Minecraft. Em 23 de dezembro de 2021, Tecno havia postado um novo vídeo atualizando sobre o seu estado de saúde. A situação de seu braço não estava muito melhor, já que para quem não sabe, seu câncer foi um tumor maligno no ombro. Com acompanhamento médico, ele chegou a quase precisar amputar, mas conseguiu poupar o seu braço, tirando tecido de outras partes do corpo. Após o procedimento, o câncer foi quase que completamente eliminado. Porém, quase completamente eliminado e está muito longe de eliminado. Silêncio, uma semana, duas semanas e dois meses, nada sobre o nosso herói. Dia 30 de junho de 2022, um vídeo final foi postado. Um vídeo narrado pelo próprio pai, sentado em uma cadeira, lendo as últimas palavras de seu filho. Alex, mais conhecido como Technoblade, não sobreviveu. Uma eternidade de inspiração e um dos criadores mais talentosos do YouTube simplesmente se foi. A comunidade se recusou a ficar quieta. Amigos, fãs e criadores de todo o mundo, por estarão e prestam suas homenagens até hoje. Amigos, fãs e criadores de todo o mundo, por estarão e prestam suas homens. E dentre as homenagens mais recentes, tivemos uma linda referência durante a última Minecraft Live. Como vocês podem ver, é a animação de um porco pegando uma coroa. Então assim, nós somos a continuidade dos sonhos das pessoas que vão embora. Meus sentimentos a toda a família, amigos e fãs do Technoblade. Créditos totais ao MrBeast e ao YouTuber IvanMC Gaming, que possibilitaram o uso de boa parte das imagens desse vídeo. Os links corretos estarão na descrição. Deem um abraço na família de vocês e aproveitem a vida, pois ela passa muito rápido. Por fim, o YouTuber Tommy, durante o seu show presencial, proporcionou aplausos e um minuto em memória de Technoblade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho